Amiga, estou aqui fazendo minha caminhada nessa segunda-feira, dia 27, e olha esse céu, gente. Saí um pouquinho mais tarde de casa, porque o Vitor tinha uma tarefinha para fazer no final de semana e a gente acabou esquecendo. Aí o que aconteceu? Tive que ajudar ele a fazer essa tarefa logo de manhãzinha, bem de manhã, porque ele ficou desesperado. Ele ficou desesperado e eu não quero ir para a escola sem ter feito a tarefa. Aí eu ajudei ele e acabei saindo 20 minutos depois do horário que eu tenho o costume de sair de casa. Por quê? Eu tive que levar ele no ponto, se eu não tinha me arrumado para fazer a caminhada, aí eu tive que levar ele no ponto e depois voltar para casa para passar protetor solar, amarrar o cabelo certinho, empanhar um tênis, tomar o meu energético lá, aquele que eu mostrei para vocês, o 2ROT, para depois eu fazer a caminhada. E, gente, hoje, vou falar bem a verdade para vocês. Estou aqui fazendo a caminhada e pensando, gente, que exatamente um mês atrás, hoje seria o último dia de vida da Vó Branca, sabe? Ela morreu 11 horas da noite do dia 27, então hoje é dia 27 e às 11 e 7 da noite ela deu o seu último soco de vida, né? Aqui na Terra, né, gente? E foi morar com Deus. Então, querendo ou não, hoje eu estou, assim, meio lembrando, pensando nisso. A gente tenta pensar onde ela está, como que ela está bem, mas eu também lembro que hoje foi o último dia de vida dela aqui, sabe? E eu fico meio assim, um sentimento, um aperto no coração, estou fazendo uma caminhada aqui, tentando focar meu pensamento em coisas boas, sabe? Mas eu sinto, assim, que é um desencanjeado, tipo, uma ansiedade, um sentimento, assim, não muito bom. Ai, gente, eu não sei explicar, só quem passa, né, por a dor da perda, a dor do luto, a dor da ausência, da pessoa tão importante que partiu para a eternidade, sabe do que eu estou falando. E eu sei que há milhares e milhares de pessoas que estão passando, que vão passar. Então, não é uma dor que é só minha, né, infelizmente, enquanto a gente está aqui nesse mundo, a gente sente a dor da separação. E eu sei que há milhares de pessoas que estão passando, que vão passar, né, infelizmente, às vezes, 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 às vezes. Nem eu! Eu vou subir! Você vai, Vida! Gente, voltei no outro dia, pronta, não tive condições de gravar, gente, não estava muito legal. Vocês até sabem porque nem vou ficar falando muito. E... Ai, gente do céu, a princesa... E agora, gente, eu vou... Agora eu vou levar as crianças aqui no parquinho. As crianças aqui. Esperar o carro passar, né, Vitor? Caminhão. Caminhão, segura ela. A liberdade da princesa. Bom, na verdade, você é livre, né, princesa? Você só não vai pra rua. Tá aqui, gente, já fez um xixizinho? Vocês viram? Nem deu tempo de eu passar a mão, já. Princesa, é pra brincar perto de mim? Olha o Vitor. Filho! Você não falou que ia brincar? Eu vou ficar olhando ela, filho. Pode ir tranquilo. O Vitor tem o medo da princesa... Sumir, né, princesa? Não, eu já falei em outros vlogs. Eu já vi que a chapela morreu. Então, não sei se vocês lembram, mas é porque a minha antiga... Antiga, na minha outra cachorrinha, ela foi atropelada assim, gente. O Vitor viu, sabe? Então, ele tem um trauma, um trauma. Cuida dessa cachorra mais do que nunca. O que? Gente, o Vitor teve que ir lá buscar a coleirinha dela, que já tá bem velhinha, tem que comprar outra. Porque ela tá muito sem vergonha, gente. Tava indo pra rua correndo. Não pode ver um cachorro que ela sai correndo atrás. E a gente tem medo, porque ela é... Como que ela é muito mimada, ela não sabe andar na rua, gente. Pra ela poder passear em segurança, a gente vai buscar a coleirinha dela. E ela que leva a gente, não é a gente que leva, não. Ela não. Ela que leva a gente. Ué, Vitor, desistiu de brincar? Eu tô indo onde ela tá indo, ó. Pra ela se divertir. Tirar todos os pedacinhos de folha que existe. Só correr não, princesa. Eu não aguento correr não. Gente, olha ali. Tem um cachorrinho muito parecido com a princesa. Não sei se ele vai vir pra cá. E ele é nervosinho igual a princesa. A princesa, ela é um doce com a gente, mas com as pessoas de fora, a bichinha é ruim. E esse cachorrinho é a mesma coisa, ó. Olha lá a princesa. Só que ele tá tosadinho. Ele é peludinho igual a princesa. A cara dele. Ele só não vem aqui por causa de mim. Olha, ele vai vir, hein. Olha, ele tá tosadinho. Mas ele é idêntico, a princesa. Rajou o namorado, princesa. Ele é da casa ali da frente. O vizinho da princesa. Uma vez a princesa tava no cio. Mas só não deixei ela cruzar com ele porque eu não queria bisnetos, gente. Mas olha o tamanzinho. A princesa representa ser maior porque a princesa é gorda e é peluda. Tá peludo. E ele é mais magrinho. E o pelo é curto, mas eles são do mesmo tamanzinho. Olha. Que romântico, princesa. Pena que você tem uma avó muito boba, né? Que tem medo de você morrer. É que daqui a pouco esse cachorrinho sai correndo. Ela precisa ir atrás. Eu conheço. Ela já fez isso. Ela já fez isso. Olha aqui. A princesa arranjou um pretendente da altura e fofura dela, ó. Mesma altura, mesma fofurice. Não, assim, ele não é de pegar. Ele é igual a princesa. Uma vez eu fui passar a mão na cabecinha dele quando eu tava aqui com a princesa. Não dessa vez, outra vez. Ele quase que comeu os dedos. Ele é igualzinho, a princesa. Até a ruimidade. Quer brincar comigo? Não, mãe. Você quer ser meu amigo? A gente namorar e noivar. Cadê? Você aprova esse relacionamento? Não. Dizem que é bom os cachorrinhos se conhecerem. Até, né? Um trozamento com outro animalzinho, assim, da mesma espécie. E, principalmente, quando a gente vê que os bichinhos, cuidado, que não tem carrapato, porque a princesa, com esse tanto de pelo, pegar carrapato, gente, misericórdia. É difícil, né? E aquele ali, ele é trozadinho, cuidadinho também, ó. Dá pra ver que ele é bem mimado. E... Daí ele não tem perigo. É vacinadinho, tem... Doença, que já falei com a dona dele, sabe? Tem... Tchau. O que é isso? 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 ciğim... Ah, aqui está minha mãe... eu vou descer o escorreca... Eu perdi o chinelo para entrar. Mãe... Como o timele caiu ali... eu vou descer o escorreca o escorreca... ali tem o safari e o mome... não dá pra ver nem porquê não pega mais o mome ali aqui tem um chinelo que eu acho que eu conheço esse chinelo aqui ó eu vou tocar de campo agora eu vou descer me escorrego aqui tá o escorrego ele tá minha mãe na verdade agora eu vou descer aqui ó tem um filho assim mas me tira aqui é um dia com a criança um dia sendo criança na verdade vai mãe você é forte é? 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 Gostou, né? Acabou. Acabou.